Está mesmo confirmada para hoje a reunião da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo de Goiânia. Vai ser às 4 horas da tarde, lá no Paço Municipal, e já deve ser votado o aumento da tarifa de ônibus para R$ 4,05. Na última sexta-feira, acompanhamos as manifestações realizadas no centro da cidade contra o aumento da tarifa de R$ 3,70 para R$ 4,05. O valor do reajuste proposto pela CMTC passou pela análise da agência de regulação. Os 11 integrantes da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo se reuniriam na sexta-feira, dia 19, para votar o aumento, mas a reunião foi adiada para hoje. A GR não autoriza. A GR faz o estudo contratual e passa o índice para que nós possamos aprovar ou não. E claro, depende de cada um dos membros, dos 11 membros que compõem a Câmara Deliberativa do Transporte, e cabe a nós estar discutindo o reajuste ou não. Durante o mês, reuniões foram realizadas entre as empresas concessionárias do serviço, CMTC e Ministério Público, para se discutir as ações de melhoria propostas pelas empresas. A Câmara, hoje, também deve avaliar estas contrapartidas. O aumento das linhas de ônibus, o aumento efetivo de ônibus para toda a região metropolitana, e eu estou aí, desde o início, quando tomei posse aqui como prefeito de Aparecida, reivindicando. Vou continuar batendo essa tecla, e nós temos também que, é claro, está vislumbrando outras melhorias. Agora, é importante que todos saibam que tem algumas que não dependem exclusivamente das empresas. Por exemplo, os abrigos de ônibus não é responsabilidade das empresas, sim da CMTC. E a segurança, que é a responsabilidade do Estado, e eu sei que o Estado tem dialogado também para poder avançar nesse sentido.